Você que é social media, que é uma profissão muito interessante e de verdade ela entrou em 2023 em alta, eu tenho certeza que você deve estar pensando como regularizar o seu negócio. Se eu falar pra você que existe a possibilidade de você começar pagando 6% de impostos em cima daquilo que você está faturando... Quando o social media começa a desenvolver as suas atividades, a primeira coisa que tem que entender é o que de fato você está fazendo dentro desse contexto, desse universo do marketing digital. Porque quando eu falo do marketing digital, da atividade de social media para o marketing digital, existem várias atribuições, existem várias atividades, existem vários perfis de negócios que você pode atuar sendo social media. E aí que tá. A partir do momento que você se torna um social media, que você tem que fazer, você tem que colocar a mão na massa. Porque se não, fique só na teoria e você não coloca nada em prática. E às vezes você vai começar com um cliente, dois clientes. Quando você começa aos poucos crescendo a quantidade de clientes, é isso mesmo. Por que eu falo aos poucos? Inclusive, eu, Bruno, fiz um curso de social media e eu vi o tamanho e a grandiosidade que é este profissional. E o tão quanto complexo ele é também. Porque ele tem que amarrar várias outras informações para que ele consiga, de fato, executar muito bem a sua atividade. Só que aí que tá. A partir do momento que você vai, de fato, tendo a sua receita, você tem que pensar na regularização. Não existe a possibilidade de você estar no Brasil e não regularizar a sua receita e não pagar os devidos impostos. E é neste comparativo de pagamento de impostos, de ser pessoa física ou ser pessoa jurídica, o que é mais vantajoso, o que é mais interessante, tudo vai depender do seu modelo de negócio. Então, a primeira coisa que eu falo, não tem como você ser um social media, não tem como você regularizar os seus ganhos se não tiver uma contabilidade que entende, de fato, daquilo que você está fazendo para que possa entregar para você melhores soluções tributárias e fiscais para você ter uma economia financeira também, ok? Mas, neste contexto da pessoa física, se você é uma pessoa física e trabalha para algumas empresas, de fato, você pode perder alguns contratos. Porque as próprias empresas não estão, num contexto geral, contratando social media na pessoa física. Sabe por quê? Porque vocês têm que entrar na folha de pagamento das pessoas jurídicas e para elas não é muito vantajoso. E você, dependendo do seu ganho, você pode pagar 27,5% de imposto de renda e ainda 20% de INSS sobre o teto máximo do INSS. Ou seja, não vale a pena. Já na pessoa jurídica, quando você tem o seu CNPJ, o mercado já enxerga você com outros olhos. Por quê? O mercado entende-se, as empresas entendem que o fato de você ter uma pessoa jurídica, você, de fato, é até uma pessoa organizada. E se você é organizado com a sua empresa mesmo, você vai, de fato, ser organizado com todas as tarefas que você tem que fazer para as outras empresas. Quando eu falo outras, porque quando você é uma pessoa jurídica, você tem a possibilidade de ter vários contratos e aumentar a sua receita. E aí que tá, você pode começar pagando 6% de impostos. Tem a parte previdenciária do INSS também, que você tem que fazer uma contribuição. Mas é muito mais barato do que os 20% do INSS, que é algo completamente absurdo. E olha só, o vídeo não cabe muito esse tipo de informação, não. Mas, até que ponto vale a pena você contribuir para o INSS se você nem sabe se você vai aposentar lá na frente? Só um adendo é essa informação. Então, vamos levar isso na pessoa jurídica, porque, de fato, até a parte previdenciária do INSS, é muito mais barato você ter as suas contribuições para o INSS, pensando, sim, na sua aposentadoria, do que na pessoa física. E olha que interessante. A Tactos, ela participou de um evento que chama Bootcamp. E este evento, de fato, foi só para a social mídia. E a gente entendeu muito a fundo o que vocês estavam fazendo todos os dias nas suas atividades. Foi um evento muito grandioso, um evento muito bacana e exclusivo para vocês. Inclusive, foi até nessa formação aí que eu fiz o curso também de social mídia. Então, a Tactos entende quais são as melhores soluções para você, social mídia. O modelo de empresa que você vai abrir, qual KINAI que você vai colocar e qual a menor carga tributária para o seu negócio. Ou seja, abrir uma empresa está muito mais rápido, muito mais barato, muito mais simples e muito mais dinâmico. e você gerenciar o seu negócio também está fácil. Porque, de fato, tudo ficou muito mais simples do que antigamente. É muito interessante até eu falar antigamente, porque as próprias pessoas têm na sua cabeça uma mentalidade que abrir uma empresa é difícil, é complicado, é caro, é trabalhoso. Mas nos dias de hoje, não é assim, não. Então, ainda mais se você tem do outro lado uma contabilidade especializada no seu segmento, na sua atividade. Então, é isso aí. Olha só, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, dá um joinha para que outros profissionais possam ter acesso a esse conteúdo. E se você tem qualquer dúvida, quer entender sobre os nossos planos, vou pedir o pessoal para colocar aqui o link do nosso WhatsApp, que você vai diretamente falar com o nosso departamento comercial, que vai lhe apresentar uma proposta que seja condizente com a sua realidade. E pode ter certeza que a Tacto sempre vai estar preparada e disponível para te ajudar no seu crescimento empresarial.